Eu sou liberdade, eu indomarei, eu sou indomarei, sou indomarei, sou indomarei, sou indomarei, como eu vou te abrir, tu nasceu no quilombo de verdade, como a luz de um esclarecador, é chamei a área do seu amor, criando um vento genial, baseado nas ruas, eu sou liberdade, eu sou o rei do carnaval, eu sou liberdade, eu sou o rei do carnaval, passional, pedorado, de paixão tradicional, no meu tambor, abriu o coração, o velhinho, o danciado, e domarei, eu sou indomarei, sou indomarei, sou indomarei, passional, pedorado, de paixão tradicional, com o meu tambor, alimento o coração, o velhinho, o danciado, e domarei, eu sou indomarei, sou indomarei, o rei do carnaval, alimentando a sensação, de saudade e emoção, ele queria não conhecer, foi tão bom te conhecer, eu paria, minha vida, meu sangue, mostratinha eu, e os avalos do gatilho da nossa, de validade, e do barça, desingarino, ficando amor, rei, disse, soldado, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.